Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Na segunda vara criminal de Canoas, a juíza Patrícia Tonê inicia mais uma video-audiência. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, dona. Tudo bem? Tudo certo. Nesta, três réus acusados de um mesmo crime envolvendo tráfico de drogas serão ouvidos. O senhor concorda em fazer audiência por videoconferência? Sim, claro. Segundo a denúncia, no dia 19 de abril de 2016, o senhor e os demais denunciados juntos vendiam, preparavam, expuliam à venda, tinham em depósito, guardavam e entregavam ao consumo porções de cocaína, crack e maconha. Também, no segundo fato, o senhor é acusado de, junto com essas pessoas, nessas mesmas circunstâncias, ter se associado para o fim de praticar o crime de tráfico. É verdadeira essa acusação? Não. Os réus presos falam de uma sala específica para a video-audiência no presídio central de Porto Alegre. Sob a custódia de policiais militares que acompanham a audiência, eles falam por meio de um microfone e podem ser vistos na sala em canoas. Através de uma câmera, os mesmos equipamentos estão instalados na sala do presídio e na sala do foro. A câmera de vídeo gira 360 graus por meio de comandos. Assim, todos podem ver quem está presente nos dois locais. Para se comunicar com a defesa com total privacidade, o réu entra em uma sala à prova de som, onde sozinho fala por um telefone. A ligação é criptografada, o que garante que a conversa não pode ser interceptada. A gente constatou na prática que ele garante, assim, assegura plenamente tanto o sigilo durante a conversa que o réu mantém de lado presídio na cabine, a prova de som com o defensor por meio do telefone criptografado, né, que nós nos retiramos da sala, bem como no momento da audiência que ao réu é assegurado o direito, a possibilidade de, a qualquer momento, pedir para suspender a audiência que ele quer de novo conversar com o seu defensor ou fazer uma indagação, uma ressalva, enfim. Então, o réu efetivamente participa da audiência, ele não é um espectador do que está acontecendo aqui nessa sala.